Olá, rapaziada, tudo bem? Pessoal, vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Ó, deixa eu mostrar para vocês como é que ele está ficando aqui. Aqui a gente deu só uma mãozinha de tinta só, mas ele já cobriu legal. Assim, vou passar mais uma aqui, só que antes a gente vai tentar partir para o rosto, tá? Eu estou vendo uns vídeos aqui do Atila, meu, do Pintando Miniatura. Ah, é tranquilo pintar o olho. No vídeo que ele mostra é super simples, né? Falar para vocês japoneses que não tem que fazer os bagulho e arregaça, meu, não tem jeito, galera. Aí ele estava explicando um contorno preto ali, eu falei, bom, vamos tentar fazer aqui, né? Ah, estou ferrado, ferrado e meio, né? Vamos ver se vai dar jogo aqui. Esse daqui é o menor pincel que eu tenho, tá, pessoal? Então, aí ele fala para, primeiro você não respirar, né? Falar, então tá bom. Então, vamos aqui, não vou respirar, não. Aí ele fala aqui para você fazer o contorno. E depois, na hora que você vai fazer o tom em volta, você acerta a tonalidade, né? Falar, então tá, então vamos lá. Vou tentar fazer o contorno aqui do Mega Man. O que não tá ajudando muito aqui é a posição da luz aqui, gente. Ela tá... Ela tá atrapalhando um pouquinho. Mas o que eu vou tentar fazer aqui, como ele explicou no vídeo? Eu vou tentar fazer pela parte preta aqui, ó. Aí agora, na hora que eu entrar com o tom de pele, aí eu vou entrar com o tom de pele normal. E aí eu faço a parte mais fina aqui em volta do olho. Então, vamos ver se vai dar jogo. Enquanto vai secar esse preto aqui, porque não dá para mexer nele, a gente vai passar mais um tom de azul aqui. Agora eu vou usar um pincel novo mesmo, tá? É um desses novinhos que eu comprei aqui. E eu vou passar mais uma camada de azul aqui, para a gente ver como é que vai ficar. Enquanto isso, os vídeos da Mulher Maravilha tá encodando ali, tá quase pronto já. Galera, deixa eu só mexer um pouquinho mais na luminária. Aí. Já fica legal. Como esse pincel aqui é maior, então ele consegue... Eu consigo cobrir uma área maior com ele. Mas ele seca muito rápido, galera. A tinta aqui, então isso é muito bom. E eu fazendo o azul aqui, desse azul ficando pronto, aí depois a gente já vai partir para o azul claro já. E aí, claro, que a gente tem que fazer a parte da... A parte da cabeça dele ainda, que é uma parte meio complicadinha também para fazer. Porque ela tem um contorno e é difícil, gente. Eu sofro demais com isso, cara. Mas vamos lá. Vamos ver se vai dar jogo aqui. Olha que diferença que já veio, galera. Gente, peraí. Deixa eu só botar mais um outro vídeo para encodar aqui. Porque esse daqui já terminou já. Agora a gente vai para o vídeo 2 da Mulher Maravilha, cara. Enquanto eu vou pintando aqui, eu já vou colocando para encodar também. Porque você ganha tempo também. Porque eu preciso liberar espaço. Meu notebook tem um SSD, o SSD você ganha, ele é muito rápido, cara. Não, deu um minutinho, só rapidinho. Ele é muito rápido para fazer a... Para encodar. Só que tem um detalhe, né? O SSD ele é pequeno, né? O meu, da máquina aqui, não é um SSD grande. Vê se eu consigo cuidar bem desse pincel aqui, para não arregaçar, cara. Não é nem pelo preço, cara. É que ele não é um pincel tão caro. O problema é a distância para você ir buscar, né? Lunginho lá a loja, cara. Conta por boa. Ah, foi o meu gato. É, galera. Apesar de não ser muito velho não, tem um moleque de 21, uma menina de 20, uma raspinha de tacho que vai fazer 5, cara, mês que vem. Agora eu digo muito velho, é muito velho mesmo, galera. Eu estou com 41, né? Amigos da minha idade que nem filho tem ainda, cara. Cara, mas ficou muito legal esse azul aqui. O outro azul eu acredito que vai dar um pouquinho mais de trabalho para cobrir, porque ele é mais claro. Então, duvido que ele fique bom na primeira passada de tinta, cara. Depois, sinceramente, eu não sei se eu faço um dry brush aqui não, galera. Eu sei que o Mega Man ele não tem, tá? Ele não tem, então não é uma coisa que a gente vai seguir no padrão se eu fizer. Mas eu estava muito afim de tentar para ver como é que vai ficar, galera. Sério, eu estou mergulhando só o pontinho do pincel na tinta, viu, gente? Eu não estou mergulhando no pincel não, galera. É bacana pintar o Mega Man, galera. Eu acho que esse daqui dá para pintar rapidinho. Essa sunguinha azul dele é uma figura, né? Vamos lá te fazer. Vou botar a ponta dele aqui, porque você vai cobrir bem também. Se cobrir bem, só essas duas aqui vai, né? Se eu ver que vai ficar alguma falha aqui, aí eu vou ter que partir para mais uma mãozinha aqui de tinta. Essa primeira pintura aqui, eu confesso para vocês que eu não tenho muito tino para caprichar ainda não, galera. Por causa que depois ainda vou vir com outras cores ainda para aceitar ainda. Esse pedaço aqui vai ser um pedaço chatinho para fazer, viu, gente? É, ó, aqui como a bota dele eu usei um pouquinho do primer branco, galera, realmente não está cobrindo muito não. Então, eu vou ter que vir com mais uma passada de tinta azul aqui na bota dele. Não cobriu bem. Não, não cobriu não, gente. Vamos fazer outro aqui. Vocês sabem que ontem eu achei no Teamverse a estatueta do Marcos Fênix, né? Do Beers of Wars, cara, do Xbox. Pô, cara, baixei a estatueta, mas, cara, eu não sei se é impressão minha, porque o arquivo na foto, ele está tão bonito, cara, no site. Aí, na hora que eu abri no Cura lá para tentar trabalhar para ver como é que ia ficar, cara, nossa, está um arquivo diferente, cara, está feio, o redondão, ele não está detalhado. Falei, gente, você nem se compensa gastar filamento para começar a imprimir, cara. Eu já acabei de perder o C3PO, né? Estava fazendo a pintura, acho que se não me engano, dele aqui, do Mega Man, da Mulher Maravilha. Aí o C3PO caiu a perna da base. Falei, pumbas, pernão. Só esperar secar um pouquinho. Tão de pele a gente não vai mexer agora ainda, porque primeiro eu vou, eu quero terminar o azul e depois eu vou fazer, na hora que ele estiver bem seco, a gente vai partir para a parte aqui de cima, aqui da cabeça dele e aí sim a gente vai, vai mexer com as outras cores. Claro, para fazer ali o outro pedaço, a gente vai ter que usar um pincel um pouco mais fino, né? Esse pincelzinho aquele é fino, esse aqui é um 4750, né? Mas tem uns que é mais fininho ainda, que é o que a gente usou naquela hora para fazer os detalhes aqui da Mulher Maravilha. Depois a gente vai voltar aqui já. Vou tirar aquela foto. E aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Depois, a hora que ele estiver bem seco, a gente vai voltar então, pessoal. Não vai demorar muito não, daqui a pouquinho a gente já está de volta. Nossa, mano.